MÚSICA Muito grande, irmão. A gente não pode deixar sua responsabilidade escapar. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. A responsabilidade é nossa, tá? Nós somos privilegiados de estar jogando no Botafogo. É um time grande pra caralho. Essa vida é pesada pra caralho. Então não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Mentalidade vencedora. Mentalidade vencedora. O Clube 20 do Botafogo tem a mentalidade vencedora. E o primeiro é levar o jogo pra lá. A gente não dá um jogo pra lá. A gente não perdeu o jogo. Não perdeu o jogo pra lá. A gente não perdeu. É levar o jogo pra essa fã. Entrar mais forte que nunca. Vamos lá. Não perde dividida. Não perde fora aérea. O tempo todo, porra. Os caras tem que sentir agentes o tempo todo. Fazer valer a pena, rapaz. É nosso dia-a-dia. É fazer valer a pena o nosso dia-a-dia. É foda, eu sei que é foda É foda, mas é fazer valer a pena, porra Vambora, todo mundo junto, caralho Somos uma família, porra Vambora Se ninguém chegar na nossa casa querendo mandar O respeito é nosso A vontade é nossa, a vontade é nossa Aqui ninguém vai entrar e querer fazer gracinha, não Vamos ganhar a bola no alto, vamos ganhar a bola embaixo Hoje os caras não podem respirar na nossa casa Hoje quem passa é o Botafogo Está escrito, vamos junto até o final Junto, junto, forte, forte Vamos todo mundo junto e vamos sair Vem todo mundo junto, porra Um, dois, três Vai nosso time, céu, santa, 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 santa Vambora, bom jogo pra nós, vamo lá Vambora 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 A dança vai sair Vambora 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 Caralho Vocês estão surto Vambora Tem par, tem par Vambora 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 Sai, sai, sai! Olha lá, olha o lado! Batinho, batinho, fugir! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Sobe! Foda-se! 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 Sobe, alguém! Sobe! Foda-se! Sobe! 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 Vai jogar! Cheirado E aí A gente conseguiu ter um resultado positivo lá na casa deles, na Gávea, sempre é muito difícil ganhar lá, quem está aqui mais tempo sabe, trouxemos a vantagem para dentro de casa, treinamos ao longo da semana, fizemos alguns ajustes, estava precisando e vamos treinar ao longo dessa semana para ver o nosso próximo adversário e se Deus quiser partir para a final e consequentemente ser campeão. Primeiramente falar do jogo de hoje, eu acho que a gente soube administrar a vantagem que a gente tinha, já que a gente ganhou lá na Gávea, é um jogo difícil, clássico é sempre isso, agora é a gente virar a chave para o Brasileirão, que vai ter no sábado contra o Cruzeiro e no Carioca, quem vier, se for clássico de novo na semifinal, a gente vai estar preparado. E da crescente do Sub-20, eu acho que no começo a gente começou um pouco tendo que acertar alguns detalhes, como chegaram novos reforços, até se conhecer demora um pouco, mas eu acho que a gente soube se unir também no treinamento, está todo mundo unido com o mesmo propósito, então eu acho que isso é a chave para essa crescente nossa e essas vitórias aconteceram. Primeiro parabenizar os atletas que compraram a ideia da estratégia, nós conseguimos uma vitória importante no primeiro jogo e aumentamos a nossa vantagem por jogar por dois resultados iguais, então mérito dos atletas que conseguiram se organizar bem defensivamente e como você falou bem, nós criamos boas oportunidades no contra-ataque. Parabenizar, uma classificação muito importante, chegamos agora à semifinal do Campeonato Carioca, provavelmente vamos nos enfrentar ao Vasco na semifinal, que é uma outra ótima equipe, então descansar bem os atletas, porque a gente tem o Brasileiro já no sábado contra o Cruzeiro, para a gente buscar mais uma vitória e buscar também a classificação no Campeonato Brasil. Tudo se compará, é tudo você, cada regr他 de BOTA NAZAATE! É diferente! É diferente, é diferente, é diferente, é diferente a Correira do Verso! Códico! Códico!